Essa lâmpada não será mais necessária. Sua filhinha já ganhou peso. Ela já conserva o calor por si só. Então, praticamente, ela já está de alta. Muito obrigada mesmo, doutora. Não sabe como sou agradecida, senhora, por tudo que tem feito por mim. Fiz tudo com muito carinho. É, eu sei. Vou sentir sua falta. Já tinha me acostumado a vê-la todos os dias. Eu também vou sentir sua falta. Mas nós vamos continuar nos vendo sempre, não é? É claro. Mas agora, quando voltar a trabalhar na Bonita, não vou mais ter tanto tempo. E quando você pretende voltar para a Bonita? Bom, primeiro eu tenho que procurar alguém que me ajude com a minha filha. Eu quero levá-la até a Bonita para amamentá-la. Por isso eu preciso de uma babá para cuidar dela, senão vou ficar louca enquanto trabalho. É, parece uma boa ideia. Sábado, quando eu for ao casamento do Lázaro, vou perguntar ao patrão. Quero ver se ele me dá permissão para fazer isso. O Jerônimo vem para o casamento do Lázaro? Sim, sim, sim. E a Renata? Ah, quanto a ela, eu não sei por quê. Com o problema do pai, não sei se ela vai. A senhora vai ao casamento, doutor? É, me convidaram. Mas se o Jerônimo e a Renata vão estar, prefiro não ir. Não quero vê-los juntos. Quando me namoro...